Seguinte galera, ó Toma aqui na bela pizza Pizzaria e ferraria, pega o telefone E eu vou trocar pra vocês, ó, máscaras, mano Ó, vou deixar 100 máscaras aqui, ó Pra trocar, vou deixar a coqueteleira Da Furpap também Olha a visão, ó Coqueteleira Trio E Onde você troca Máscara, né Tem sua máscara aqui do Youtube Nossa, e tem camisa também, ó Então você doando 3kg de alimento Mano, doa preferencialmente óleo, mano A gente tá precisando de óleo lá Porque não dá pra fazer a cesta básica, né Então óleo, o que mais, óleo O arroz a gente tem bastante Café a gente tem bastante Acho que se faltar óleo Falta Sei lá, se tocar no coração de cada um É isso mesmo, se faltar 3kg Pra pegar uma Máscara, uma coqueteleira E uma camisa Pra ir uns 5kg, 10kg que a gente troca Tamo aí com o Robs Proprietário aí, pai Só os caravinha aí Qual que é o horário de funcionamento? É que a gente só não funciona de segunda O restante de 5 dias é das 6h da meia-noite Então galera, o horário é mais à noite Aqui é a Zona Leste Pega o endereço Rua Coronel Meireles 1245 Vila Laís, Cangaíba Eu vou deixar o endereço, o telefone Se você quiser fazer uma doação aí Então todo dia eu vou estar aqui pegando Os alimentos, né Então tô trocando máscara Por alimento Queria agradecer o Robson aí pela parceria Pizzaria Bela Bela pizza Tamo junto Fideliza Então é isso, pai Tamo levando umas pizzas aí Dos moleques Pra liberar uns Refri pro anão lá, pai Na hora Robson aí se fortalecendo Bora? Bora, bora Tartaruga Ninja Pizza É nóis Aí galera, é isso que eu falo Toda empresa tem que ter Instagram Foi obrigado a fazer Instagram, pai ou não? Por que você colocou o Instagram aqui? O que você acha? Porque eu não tava virando, né pai? Melhorou? Tô falando, pai Vai por mim, tartaruga Aqueles caras que vem de curso Não dá nada, pai Eu tô guro, cuzão Vídeo novo se iniciando Tô guro na área Vamos aqui ver a ampulheta Seguinte, rapaziada Hoje eu vou fazer um vídeo específico aqui Era pra eu fazer um vídeo específico Ramon e o anão Mas eu vou fazer o anão e o tcholão Você se importa que eu tcholão, pai? Então é isso mesmo Dá pra tirar as máscaras aí? Quero ver o rosto de você Spam Você tá ficando mais velho Quantos anos? Dezessete Dezessete anos já? Já Você fez aniversário quando? Primeiro de abril Primeiro de abril, né? Você tem quantos anos, mano? 21 21, né? É... Vamos lá Eu posso fazer uma entrevista com você? Então é isso, a primeira pergunta Ah não O que você quer da vida? Boa pergunta, hein? Não sabe ainda a resposta? Eu quero da vida Ah, eu pretendo, sei lá, evoluir Sei lá, tipo Talvez ser alguém na vida Pega um papel ali, pai Não, o outro ali Tração, uma... Não, pai Vá lá no final Pega, pode pegar isso aí tudo, é? Então... Ah não Vamos pra cá Ah não Ah não Qual que é a resposta, pai? Ah, pretendo ser alguém na vida Evoluir Não tem nada concreto Não tem nada a ver É Eu quero Olha lá Olha lá O que você quer da sua vida, pai? Tá perdido? Acho que sim Acho que sim Boa resposta Acho que não Certeza, galera Era isso mais ou menos Eu fiz esse planejamento Pra eu falar com o Ramon Pra eu falar com o Anão Né? Então você tá perdido, né? Beleza Se você não sabe pra onde você vai Você não sabe como fazer pra chegar lá É isso que tá acontecendo muitas vezes na sua vida Eu vejo você aqui na casa Perdido Por isso que eu falei Pô, o Anão tá perdido, né? Eu quero conversar com você hoje A partir de hoje Pra eu achar Já que você tá perdido Eu posso ser seu guia Sabe o que que é um guia? Um guia é uma pessoa Pô, eu quero ir lá pra Fortaleza Mas eu não sei andar Né? Você vai contratar um guia Que conhece o caminho De tudo Vai te levar pros pontos turísticos Ponteiro da cidade Pros rolê Balada Jantar Né? Você quer que hoje Nesse momento Eu seja seu guia? Ah, eu aceitaria sim Beleza Tranquilo Então vamos lá Vamos trazer uma nova Uma nova meta aqui pro Anão Beleza Ixi Vai ter que usar Álcool Não usa mais Essa porra Grudou Então eu vou traçar um mapa Eu quero saber se você quer seguir ele Tá? Tranquilo? Tranquilo A partir do que eu vivo hoje A partir do que Do que eu posso te ensinar E o que tá Nas minhas mãos Né? Ah, não Primeira pergunta Né? Você Quer Morar Na Mansão Naromba Tudo É Se não tiver Essa resposta Como sim A gente não consegue descer Aqui, ó Se eu for por não A gente apaga E tchau Acho que Tudo que você tá fazendo Tá certo Eu quero saber Sim ou não? Sim Tá bom Sim Vamos lá Qual o seu primeiro objetivo? Garar um canal Um canal Agora eu vou me envolver Até então eu não tava me envolvendo Beleza? O que você precisa pra criar um canal? Computador E um celular Pra gravar Conteúdo Você tem noção? Não Seguinte, galera Eu falei Eu tava pesquisando aqui Alguns notebooks Gamers, né? Que eu pensei Cara, eu vou investir Acho que o que tá faltando aqui na mansão Pra galera ficar tranquila É uns três notebooks Gamers Tava vendo aqui na faixa de quatro Cinco mil Vou tentar fazer alguma barceria Alguma vaquinha Não sei Pra disponibilizar Pra Tipo assim Ah não Toma isso aqui Isso aqui é de propriedade da mansão É um notebook pra você Que dá pra fazer Dá pra fazer stream Do notebook desse? Dá Você me ajuda A achar uma configuração boa pra comprar? Me ajuda Tranquilo Gosta de game, né? Eu vi que você gosta de game Tranquilo Né? O que que ele precisa pra criar um canal, né? Computador Ele não tem um computador O que que eu pensei? Vou resolver o problema do anão E aí eu envolvo o tcholão O computador vai ser de Divisão dos dois Até aí Você não sabe o que eu tenho pra propor, né? Beleza Tranquilo? Notebookzão aí O que que você acha? Dividir os dois É meu? Ah, o anão não quer mais? Entra mais dois Tranquilo Então o computador que eu vou comprar Dividir Pra dois Né? E o que eu pensei aqui? Celular pra gravar Um iPhone Resolve tudo O que eu pensei? Né? Comprar um iPhone pra vocês dois Produzirem Então Se você já tem seu celular pro WhatsApp Ficaria ali mais com ele Mas seria de usabilidade dos dois Até então você não sabe A jogada que eu vou te jogar, né? Mas tá tranquilo iPhonezão Tá tranquilo Conteúdo Mansão Maromba Você vê O que Você acha que o canal do Toguro tem segredo? O que que você acha que é o sucesso do Toguro? Eu acho que talvez a gente teria um segredo, sabe? Porque Você tá cacando qualquer hora É um conteúdo assim, sabe? Gera um conteúdo Qualquer coisa Boa resposta Eu vou te jogar Essa resposta é uma afirmativa que eu vou te fazer Repete pra mim Tudo que eu gravo é conteúdo, certo? Então Você tem o iPhone pra gravar tudo Então tudo Boa resposta Boa, ó Olha isso aqui Olha Tudo é conteúdo Então tá fácil Tá difícil isso aqui, ó Computador e celular Que eu vou ter que providenciar, né? Se tudo é conteúdo Tá tranquilo Se eu te dou um celular e um notebook Tá tranquilo? Eu posso Investir Tirar o dinheiro que eu ia Investir na mansão Pra investir nos dois Pera aí Que você não sabe ainda o que eu vou te propor O que você acha, pai? Eu posso confiar em você Você vai dar É Depois de criar o canal Tem que postar pelo menos Três vídeos por dia Criou o canal? Três vídeos dias Três vídeos Dia Semana Tranquilo ou não? Pra começar? Tá tranquilo? Beleza Qual que é o sucesso do Toguro, você acha? Na sua visão Nasceu um meio de visão De um menino de 17 anos Que ainda não perdeu A virgindade Ah, o teu sucesso Depende de tu, mano Tu sabe o que pode fazer E o que não pode Sim, mas até o que você acha Que é o sucesso do Toguro? A humildade Humildade? Você é uma pessoa humilde Então você pode ser uma pessoa de sucesso É Qualquer um Boa resposta Vamos pôr o Tcholão aqui Bem pequenininho Porque tudo que foi ali pra cima É Tcholão Opa, como é que escreve Tcholão mesmo? Eu que inventei a sua palavra Tchó Não, é T Tcholão Eu que inventei a sua palavra Tcholão, não foi, pai? Foi Nem sei onde eu tirei isso Mas virou o canal Tcholas, né? Que é do Beto Teoricamente Pô, rapaz Não sei nem escrever o canal do Tcholas Tcholas Seguinte Se o meu sucesso é humildade Você é humilde Humilde Consequentemente Você vai ter sucesso Só que o sucesso Que é C, tá, galera? Só que o sucesso só vai vir se você Tcholão Criar um canal, meu filho Olha como essa luz é útil Então você vai ter que criar um canal O que que falta pra você criar um canal? A mesma coisa do anão Um computador E um celular Um iPhone Só que vocês vão dividir isso Você acha que dá pra Eu vou administrar Vai ser o canal chamado ouvinte Vai criar agora Os dois aqui, ó Vocês só vão sair dessa sala Vocês não tem a senha ali Vocês só vão sair da sala Tem computador Tem meus notebooks aqui Os meus pessoais É dois Mac Se vocês Criarem um canal Amanhã vocês vão correr atrás De criar uma capa Tem dois notebooks meu Que eu vou impressar Pessoal Eu não gosto de impressar Meus bens pessoais Mas eu vou impressar pra vocês Criarem uma capa Uma identidade Né? Canal Tcholão E a gente vai pensar Hoje o nome do seu canal Qual que é o sucesso do Togoro? Acho que É a sua constância nos vídeos Boa 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 Aí vem os três vídeos Três vídeos por semana Três vídeos por semana Fechado? Fechado Criar o canal Tcholão? Bora 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 Você tá comigo nessa missão Eu vou investir aqui Cinco mil reais no computador Mais cinco mil no iPhone Serão dez mil reais Que eu vou parcelar em doze Em treze Eu não sei Mas você confia nos dois? Você acha que vale a pena esse investimento? Você é como se fosse a mão do rei Você assistiu Game of Thrones? A mão do rei é a conselheira Então você aqui na Mansão Maromba Você sabia que ela é a minha conselheira? Toda vez eu chamo ela, né? É Então você é a minha conselheira Sabe por quê? Porque eu confio em você Eu gosto de você Se você me trair Sim Né? O que você acha? Você vale eu investir Eu nem sei de onde vou tirar esse valor Vou fazer minha correria Sei lá Né? Sim Você acha que vale a pena Tcholão? Merece? Uma coisa é assim Existem duas coisas A primeira pergunta Eles merecem? Merecem Tem coração puro? Tem Então merece Outra coisa Eles vão dar conta Eles vão produzir Eles vão dar valor nesse investimento Que o Toguro tá fazendo? Sim Olha Você tá Você bota sua mão no fogo por eles? Não sei, hein No anão Eu tô observando bastante ele lá Não tenho plena certeza Mas acho que sim O Tcholão tem certeza Tá bom Então vamos fazer a pergunta Você acha que o anão merece? Merece Por quê? Porque ele tem tudo, mano Ele tem que crescer um pouco Ah, legal Você acha que o Tcholão merece pelo pouco? Gente boa? Gente boa E o dinheiro é merecedor assim Então se todo mundo merece É o seguinte Você acha que ele vai dar conta? Ah, eu achei que tem potencial pra isso Você acha que ele vai dar conta? Sim Ele tem ideia Ele já Você acha que você dá conta? Agora responde com sinceridade Porque eu vou investir Um dinheiro que eu não tenho Um dinheiro que realmente Se eu fazer uma correria total Puxar dali Gritar ali Pedir emprestado Sei lá Eu não sei Fazer Tirar do meu Sei lá De uma aposentadoria lá Da puta que pariu Eu vou conseguir a parada pra vocês Então eu tô apostando uma ficha em vocês Eu tô apostando um Por isso que eu fiz o escritório Olha que legal, né? Leão escritório Tô com várias conversas Por isso que eu falo Tudo aqui, ó Você tem que acreditar nos seus sonhos E a porta A frase mais foda Que eu já criei na minha vida Que é isso aqui, ó Ideia se transforma em milhões Lembrando que esse milhões não é dinheiro É o tamanho dessa transformação É o tamanho dessa evolução De ideia, papel Cabeça, papel e prática Então, ó Fechou aqui, ó É negócio Então Mansão Maromba aqui é negócio Agora, como eu falei no vídeo anterior Eu vou cobrar Mansão Maromba finalizada Eu vou cobrar Eu quero você com a sua plaquinha Igual essa aqui, ó Segura aqui Ó Vocês vão Vocês não vão parar Até vocês terem essa plaquinha aqui, ó Tcholas Ó Bonito, hein? Batemos 100 mil em quanto tempo? Hum? Em qualquer semana Uma semana Eu criei o canal Eu fiz acontecer Corri atrás Não tô jogando a cara Porque são os meus filhos, porra Então, nada mais justo do que A gente Né Pra ajudar quem a gente ama Então Ah não, tcholão Eu te amo, meu filho Mas Eu vou cobrar Ah não Não te amo ainda Mas eu gosto de você Eu tenho consideração enorme Até porque Você me acompanhava Me mandava mensagem Então você lutou Querendo ou não Pra estar aqui, sabe Mandou mensagem Pediu na humildade Correu atrás Eu paguei você pra mim aqui Ou não? Como é que foi? Não te devolviu o dinheiro não? Não, mas Porra, rapaz Tô quebrando, né? Não, tô Eu tinha a obrigação de fazer isso O que era o valor, né? Nossa, véi A gente devolveu o dinheiro Tem o valor Não, tem o valor E eu sei que Tem ali Então é o seguinte Aqui é uma sociedade, véi Eu vou dar o conteúdo pra vocês Vou dar o computador pra vocês Vou dar um iPhone pra vocês O que falta? Vou dar a internet Vou dar o amor Vou apoiar Vou divulgar É a responsabilidade agora, né? Ou vai, ou vai Porque você tá comprando tudo pra eles Comprometimento Tá bom Agora vamos perguntar uma coisa pra Sayori Pergunta pra ela Qual a justificativa da Sayori Não ter frequência nos vídeos dela? Não, eu não sei, mano Eu não fico muito aqui não O que você acha, não? De coração Porque aqui tudo Essas três pessoas que tem aqui Eu considero Eu amo você, sabia? Você me ama? Tô dando um abraço Sei lá, aprendi Gostar muito de você Você sempre tá cheirosa Então eu cobro o que eu gosto Então eu vou cobrar o Tiolão Vou cobrar o Anão E eu quero Olha, ainda não Deu 15 minutos aqui Minha É minha hora de dentro Será? Acho que é 33 minutos Então pra vocês O resumo de vocês, né? Vou comprar o computador Vou comprar o celular Vamos criar o canal hoje Dá o nome no canal Conteúdo você já tem Não são maromba O Anão falou pra mim Que tudo é conteúdo Então tá fácil Mais ainda O Tiolão falou Que o meu É... O meu Case de sucesso É a humildade Então se ele tem humildade Ele vai ter um sucesso Ele falou também Que é a minha constância Então é 3 vídeos por semana Então tá fácil Né? E a Sayuri Por que que não tem vídeo Constante no canal dela Ah, não sei Tipo, eu sei lá Talvez por causa da reforma Sei lá Alguma coisa assim Não O que você justifica? Senhorita Talvez eu acho que falo um pouco Eu pego mais o gosto De... Igual você Tudo pra você Você quer filmar Assim Tá Acho que falta isso Tá Legal Isso vai... Pendurar por anos Você me responder isso Tá E aí? E aí que... Eu vou fazer uma parada dessa pra você Pode? Pode Eu queria que vocês Apoiassem esse quadro Assim como o Chubão Né? Nosso policial civil aí do canal Ele é fã Posso afirmar isso com coração Porque ele me acompanha Ele falou Acompanha minha mãe E ele faz um trabalho de coaching Eu sou uma pessoa que faço coaching Pra algumas empresas Mas eu vou introduzir isso na mansão Ao vivo pra vocês Na íntegra Não avisei ninguém Que eu ia fazer isso Trazer Além do problema Trazer a solução E mostrar o caminho Né? Eu acho que é isso com os integrantes Né? O Chubão é morador Nato Agora nós temos um novo morador aí O Anão É... Paralelo a tudo que a gente tem aqui Eu vou trabalhar A imagem dele Né? Então a gente Vai ser um anão diferenciado Pai Vamos trabalhar seu dente Já tá no pente O dente dele Né? Eu vou Vou mudar o visual Né? A gente vai meter umas tatuagens Meter um shape Meter um estilo diferente Porque é isso que a galera quer ver Isso que a galera gosta Então Quer fazer uma tatuagem? Pai Não vai correr atrás disso aí Ah, pode Vamos ver Então vou Ser sem tatuagem Você é nova Então aqui a solução tá resolvida Né? Seguinte Liga o computador Vamos criar o canal Vamos primeiro criar o e-mail Você vai ajudar ele Você já é mais inteligente No sentido online Então Cria os e-mails Anota Senha Você já tem canal, pai? Tem a porra de uns fake lá Que fica vendo coisa, né? Nada não É Fica vendo fake lá Comentando, né? Não, não comenta Mas beleza Vamos criar um e-mail novo Vamos lá A partir do que A gente tem que criar o que? Um e-mail novo Depois do e-mail A gente ir no YouTube Criar um login Um canal Blá, 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 blá E Pelo menos hoje É tranquilo criar o canal agora Essa hora São meia noite, pai Tá cedo ainda Bora? Bora Bora? Eu vou investir no notebook Eu vou investir no celular Bora? Você ajuda no que eles precisar? Então vocês vão Você vai ficar com ele aí? Fico Aí, pai E aí, Anão? Foco, pai Tô sentindo você desmotivado Desmotivado, pai Ah, eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas é fase, pai Eu vim pra cá Eu tava tão feliz Falar isso Vou fazer isso Mas parece que não é a mesma coisa Sabe? Você chega aqui Você acha que o que? É, estranho Mas eu acho que sabe o que é, pai Você não tá com o notebook E o celular na mão Acho que depois que tiver ali Redondinho O celular bonitinho ali Pra você gravar Puder fazer a sua gravação Só falar que eu vou formatar O meu celular hoje Agora E deixar com você Vocês tem vídeo amanhã? Porra Formata essa porra agora Eu tenho dois Aqui é trabalho Eu ostento Porque não é ostentação É meu trabalho Então Eu vou dar minha ferramenta de trabalho Vou formatar essa porra agora Só vai ficar o notebook Vou formatar Formato Deixo na mão de vocês aí hoje Amanhã tem vídeo? Eu me lembro Eu não vou nem formatar Vou emprestar Atenção Aventa a cara Eu tô pobre Né? Mas eu empresto Eu não digo de ficar hoje Com vocês Na sua mão de vocês Na real já tá com vocês Aqui ó Dou a senha Internet 4G voando 200GB Tem 64GB de memória Dá pra ligar pra qualquer lugar do mundo Então eu tô dando tudo Ferramenta Caminho Tô abraçando vocês A única coisa que eu peço pra vocês é Fazer Porque o conteúdo Eu já vou Ainda vou dar o conteúdo pra vocês Que tá na Mansão Maromba O mundo inteiro parado É Mansão Maromba Cheio de conteúdo Cheio de pessoas novas aí Pronto? Bora? Fazer o canal aí? Bora, bora Primeiro Vamos usar um computador só Vou abrir meu notebook Aqui ó Tá emprestando No meu aparelho de trabalho Olha lá Pra eles fazerem aqui o conteúdo Olha lá Tá ligando E a senhorita? O que? O que que falta? O que que falta pra mim? É Nada Então bora fazer um Bora comprar um cabo também amanhã Porque a princesa tá com o meu Isso é de menos Então bora pra cima Bora ajudar esses meninos A fazer o canal deles Logo Então vou deslogar aqui do meu Primeiro passo Fazer o e-mail E né Fazer o e-mail pra logar Tranquilão Meu celular hoje vai ficar com vocês Pode entrar no Xvideos Pode dar uma brincada E vamos pra cima E vai ficar com vocês E vai ficar com vocês